Boa tarde, professor. Conversando sobre a questão do conteúdo, nós vamos finalizar, esperamos então hoje interromper, nem nem finalizar, interromper o conteúdo da Revolução Francesa e o desdobramento desse conteúdo, que foi uma declaração, uma declaração que é uma estritamente nova, que é a declaração dos direitos dos homens, entendeu? Por que não tinha essa declaração antes? Porque não importava. O Luiz Paulo sempre fala para a gente aí, o rei manda e pronto. Então, se você quer saber se os homens, se as pessoas têm algum direito, pergunta o rei. E o que o rei disser são os direitos das pessoas. Se o rei não reconhecer, não tem direito e pronto. Simples assim. Mas a Revolução Francesa, o que ela fez? Ela deixou o mundo continuar simples assim? Não. A Revolução Francesa. Não, professor. Tem o nome dela, né, professor? Revolução. Ela revolucionou os aspectos da questão do tratamento das pessoas. E acabou que não foi só sendo francesa, né, professor? Foi em grandes partes do mundo também. No mundo todo. No mundo todo, não é nem grande parte. O mundo todo foi afetado de alguma forma. Na verdade, o que afetou? Uma coisa anterior, né? Que nós estamos falando. Qual é a temática básica para todo esse assunto que nós estamos tratando aqui agora, meninos? Qual que é o tema em evidência? O tema central? Iluminismo? Iluminismo. 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 O iluminismo alterou economia. Provocou revolução industrial. Que provocou capitalismo. Liberalismo, capitalismo, né? O iluminismo provocou revolução científica. A forma das pessoas pensarem, fazer pesquisa, desenvolvimento da medicina. Porque antes, né, professor, a igreja era a ciência, né, ao mesmo tempo. É, não deixava as pessoas evoluírem. Aí, durante o iluminismo, eles cortaram esse cordão umbilical de vez. Esse vínculo, né, justamente. Boa tarde, professor. Boa tarde. Você já pode ter citado aqui, Jalas. O quê? Eu? É. Pode falar. Professor, o Luiz fala o quê? Eu? É. Professor. Não, também chega agora. Era... Eu acho que devia ser muito difícil nessa época. Porque eu acho que a gente perdeu muitos anos da nossa vida. Tipo, da nossa, não. Mas aquelas pessoas perderam anos que a gente talvez pode estar perdendo agora. Porque se, na época, a igreja andasse lado a lado com a ciência... Porque, professor, tem algumas coisas da ciência que andam lado a lado com a Bíblia. Algumas coisas. Eu estava percebendo esses dias, vendo alguns documentários, percebendo algumas coisas da ciência, da física, química, biologia. E percebendo também algumas coisas da Bíblia, professor, tem algumas relações, sim. Não é, tipo assim, a ciência contra Deus, não. Então, tem algumas coisas que sim, mas não. Então, eu acho que se as pessoas daquela época conseguissem pensar dessa maneira, que nem sempre a ciência é contra Deus, eles poderiam, sim, adorar a Deus e poderiam, sim, conseguir desenvolver várias coisas. Resumindo, se ele soubesse que a Bíblia era um livro religioso e não um livro científico, eu acho que se ele tivesse, pelo menos, essa ideia... É, mas o fato é que nós estamos falando de instituições, né? A igreja, ela teve seu poder, muito bem definido, lá na Idade Média. E a ciência, que, no caso... Mas, veja bem, uma coisa assim, eu não queria debater sobre esse assunto, nem prolonguei esse assunto aqui agora, não, viu, Luiz Paulo? Mas, olha só, o que está na Bíblia já está definido, entendeu? A Bíblia, ela não é uma investigação, ela é uma certeza. Então, tudo que está ali, olha, Deus criou o mundo daquele jeito, está feito por... então, já está pronto lá, já está pronto e acabado. Você, enquanto bom, fiel, você só tem que saber o que está lá e pregar a palavra de Deus e pronto, né? Isso, tem gente que fala isso mesmo, porque o que está na Bíblia é o necessário. Sim, agora, o ponto de vista do cientista é totalmente o contrário. Ele parte da dúvida, ele não parte da certeza, entendeu? Então, a ciência, ela se estabelece a partir da investigação. Agora que eu vou investigar para me saber o que é. Eu não pego o dado já pronto, entendeu? Então, ou seja, essa sua ideia de tentar vincular religião e ciência e fazer com que elas vivessem de forma harmônica, essa é uma conversa nossa, é uma conversa do nosso tempo, porque eu tive um médico outro dia, eu fui lá, ele me passou uma receita, vários remédios e depois me passou um outro papel. No outro papel, o que ele colocou? Professor, você, então, eu tenho aqui umas orientações. Se envolva com bons amigos, desenvolva boas amizades, tenha fé, entendeu? Tenha fé, faça atividade física e umas coisas mais, entendeu? Então, do ponto de vista do médico cientista, cientificista moderno, o que ele me passaria? Apenas os remédios. E os remédios curaria a minha doença. Ponto. Acabou o papo. Se eu fosse lá num padre da Idade Média, o que ele me faria? Ele mandava tomar remédio? Não. Vem na missa, faz uma novena, faz não sei o quê e pronto. Agora eu vou num médico aqui em 2000, e já tem uns anos que eu fui nesse médico, foi em 2015, sei lá. Aí ele me dá as duas receitas. Me dá a receita de ter fé e me dá a receita de tomar o remédio. Então, vocês estão entendendo esse problema, essa situação, meninos? No nosso tempo, a gente está tentando juntar ciência com fé. Mas naquele tempo lá, a fé era na Idade Média. Quando os cientistas da Idade Moderna apareceram, aí eles se abandonaram e era uma briga. Para a ciência tomar lugar, ela teve que debater e rebater. Eles não tinham essa ideia de igualdade, né, professor? Uma balança. E um pouco antes disso, quando estava na Idade Média ainda, que é conteúdo lá do sétimo ano, né? Quando estava na Idade Média, quando aparecia um cientista, o que a igreja fazia? Punha fogo nele. Fogueira. Levada para a fogueira. Você está entendendo? Ou seja, essa briga, ela é terrível. Ela é terrível. Hoje... Professora. Desencadeou que até muitas mulheres que eram curandeiras, curandeiras, assim, faziam os remédios verdadeiros, que curavam mesmo, fossem queimadas e chamadas de bruxas, né? As porções lá da natureza, etc. Então, essa que é a questão que eu só queria, assim, porque a gente sempre vai e volta nisso, e é normal fazer esse processo. Quando nós entrarmos no ensino médio, estudando basicamente, principalmente, filosofia, a gente vai aprofundar bem mais essa conversa, de um fórum um pouco mais para dar evidência para essas questões, tá? Em sociologia, em filosofia, mas, sobretudo, em filosofia. Mas, aí, a gente, então, precisava, assim, agora, é o seguinte. Uma coisa que eu falei lá para o meu aluno Bruno, do nono ano. Nós estávamos falar sobre socialismo. E, depois, ele terminou a aula e falou assim, é, tem algumas coisas que dá para a gente aproveitar. Aí, eu disse, Bruno, cuidado. Nós não estamos estudando agora o socialismo para a gente optar pelo socialismo. O socialismo, nós estamos estudando aqui no nono ano, não é para ser uma opção para a gente aceitar ou rejeitar. Nós só estamos estudando o tema. O socialismo é isso. Entendeu? É superficial, né? Faz a prova. Não, é só para você trabalhar, Gustavo, no campo do seu entendimento. É para você entender como que ele funciona. Nós não estamos falando em aplicar. E, da mesma forma aqui, nós estamos falando aqui do iluminismo. O iluminismo, então, ele provocou alterações na economia, alterações na política, alterações na ciência. Mas, não é para terminar essa aula e falar assim, não, agora eu aceito o iluminismo, professor. Não, não é isso. É só, eu entendi o iluminismo. Da mesma modo que eu entendi como a igreja teve toda a sua força lá na Idade Média. Entendeu? Então, que fique claro para vocês esse nosso exercício aqui. É para ficar claro os movimentos históricos no tempo histórico que a gente estuda. Entendeu? E aí, o foco da Revolução Francesa é a questão política. Por isso que eu comecei falando para vocês. O rei absolutista, ele mandava e desmandava. E pronto. Se você aceitava, beleza. Se você não aceitava, foi perigoso você não continuar para contar a história. Não continuava vivo para contar essa história. Então, era melhor obedecer e pronto. Aí, com as ideias iluministas de liberdade, ideias iluministas do liberalismo, ideias iluministas da dignidade da pessoa humana, e não só ideias iluministas, tá? As ideias iluministas também do antropocentrismo, a ideia de colocar o homem tão importante quanto Deus, ou mais importante que Deus. Coloca o homem no centro do universo. Justamente. Essas ideias, então, fizeram com que, olha, o Renascimento foi lá, século XIV, XV e XVI. Revolução Francesa foi quando? Século XVIII. Então, ou seja, passaram aí 300 anos de Revolução Francesa e, na forma de documento, falaram, não, nós vamos fazer uma declaração dos direitos dos homens. Direitos dos homens. E não vai ser o que a igreja manda, e não vai ser o que o rei manda. Vai ser o que quem manda? Quem vai declarar os direitos dos homens? Hã? Os cidadãos? Os próprios homens. Os cidadãos. Aqueles que, de fato, fazem a coisa acontecer. Professor Caio? Sim. Tipo assim, eu entendo a ideia do senhor, o senhor está certo, é para isso tudo a gente está aprendendo. E, na maioria das vezes, para as religiões, é difícil ouvir a ideia, tipo assim, até para mim. Eu tenho... Tipo assim, eu sou desse jeito, professor. Se eu ouço uma ideia, tipo assim, eu escuto a ideia, eu observo a ideia, e falo do meu ponto de vista. Eu sei que a gente está aqui para estudar e tal, só que para uma pessoa que é cristão, é meio difícil ouvir essas coisas. Acho que o senhor concorda comigo. Mas, tipo, eu sei que é para estudo, e é para aprendizado. Então, eu sei que vai ser bom para a nossa vida. Sim, é esse que é o ponto. E você tem que ter a maturidade para separar esses pontos. Entendeu? A maturidade... Isso, porque a gente não está aqui para posicionar direita ou esquerda, né, professor? Justamente. E quando você vai lá para a sua igreja, aí não. Lá você está lá para quê? Para assumir a sua fé, em nome de Senhor Jesus, e o Evangelho, aquilo que, de fato, for pregado lá para você. Então, são dois campos. O campo da fé, da sua vida particular, que eu não tenho nada com ela, e você também não tem direito de me impor ela para mim, né? E o campo dos estudos formais, né? Estudos formais. Porque o que eu estou falando aqui, eu não estou falando aqui coisa da cabeça do professor Caio. Eu estou falando aqui aquilo que está nos livros de história, nos estudos que eu realizei, tem realizado, para eu poder dar essa aula. Entendeu? Então, ou seja, eu sou pesquisador, eu escrevo, e tudo que eu escrevo, tem lá, com base no autor fulano, com base no historiador beltrano, com base no cientista, e assim vai a coisa. Certo? Mas, assim, a gente tem tudo para dar certo no sentido de amadurecimento. Viu, Luiz Paulo? De amadurecimento, para que nós nos tornemos cada vez mais inteligentes. Inteligente a ponto de falar, agora eu estou falando como religioso. Agora eu estou falando como cientista. Agora eu estou falando como filósofo. Que é totalmente diferente as formas de se falar. Entendeu? Agora eu estou dando uma aula de história para vocês. No primeiro ano, se eu tiver a sorte, eu vou estar dando uma aula de filosofia para vocês. E lá vocês vão ver a outra forma da gente analisar os pontos. E por que eu sei fazer essa diferença, meninos? Porque eu estudei. Eu estudei, eu tive aula que me ensinou a pensar como filósofo, aula que me ensinou a pensar como historiador. Entendeu? Então, ou seja, eu aprendi na faculdade esses conhecimentos e aqui a gente trata aqui com vocês. E vocês, pode ser que vocês sejam historiadores, pode ser que vocês sejam filósofos, ou pode ser que vocês não sejam nada disso e sejam outra coisa muito bem diferente. Mas você pode estar sendo um médico, pode estar sendo um engenheiro, pode estar sendo um piloto de avião, mas você entende história, você entende filosofia, entende o que a gente chama de ciência humana, que entra também a geografia, entra também a sociologia, que são disciplinas lá do ensino médio e a filosofia, a história, a geografia disciplina daqui. Professor, professor, eu tenho uma dúvida. Uma pessoa que, tipo assim, nessa idade, que se fizesse, sei lá, se fizesse aquela magiquinha do dedo, de, ah, tirei meu dedo, tipo, de brincadeira que só esconde o dedo, se uma pessoa fizesse, tipo isso, só que quimicamente falando, se ela fizesse ali um experimento e, tipo assim, sei lá, vou falar um experimento aqui normal, se ela pegasse um experimento de ação e reação, ela pegasse essa coisinha aqui e tacar nessa coisinha sem querer e, tipo, pá, fazer uma explosãozinha ou sair uma espuma, ele ia para a fogueira porque ele era considerado feiticeiro ou não? Olha, o que, o que acontecia lá, gente, para vocês terem uma noção, se bem que, olha, de novo, o Luiz Paulo, toda a aula minha, desde quando começou o oitavo ano, ele fica querendo voltar no conteúdo sétimo, gente, nunca vi como ele gosta de voltar na Idade Média desse jeito, é um menino muito crente, ele quer a religião para todo lado, mas, estou brincando, Luiz Paulo, mas o fato é o seguinte, Luiz Paulo, não era só a ciência, era o sistema jurídico, sabe? O sujeito fazia esse pá que você disse aí, ele, normalmente, pelas outras pessoas que morria de medo da ciência, ia lá e denunciava, esse sujeito para as autoridades, as autoridades iam fazer um inquérito policial, uma investigação, pegar provas e ir no tribunal do juiz, e o juiz ia decretar se esse sujeito vai para a fogueira ou se ele vai simplesmente ser preso, ou alguma coisa vai acontecer com ele, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, só um pouquinho, Gustavo, só para fechar esse pontinho aqui, então, o que eu quero dizer, o que fica claro, é que nós temos a instituição jurídica influenciada pela igreja, temos as pessoas comuns da sociedade influenciadas pela igreja, entendeu? Então, tem todo um cenário que determina, que condena, que proíbe essas práticas de bruxaria, entre aspas, né? Essas práticas que vão contra a fé. e eram pessoas julgadas por um crime chamado heresia, heresia, ou seja, aqueles que vão contra a religião. Só que, de novo, gente, isso é uma coisa que eu passo... Oi? Oi? Quem falou? Quem fazia isso, no caso, era chamado de herége. Herége, aquele que declara alguma coisa contra a igreja ou contra a fé da igreja, E aí, entre a pena mais simples era levar uma chicotada, outras penas era ficar preso, pagar uma multa ou até ser queimado na fogueira, que seria o mais alto. E o queimar na fogueira, gente, não era punição, não, viu? O queimar na fogueira era uma libertação que eles promoviam para a pessoa. Purificação. Então, ou seja, o corpo é pecador, a alma não, a sua alma ela é santa. Então, já que a sua alma está num corpo que é pecador, para libertar a sua alma, o que eu faço com o seu corpo? Eu torturo o seu corpo para que aí a alma sai limpa e ela sai limpinha e sai prontinha para ir para o céu. Professor, eu queria falar que não tinha aquele negócio antigamente das pessoas se levarem para um rio, Batizar? Não, o batismo é uma coisa que acontece lá no início, na questão do compromisso que ela faz em viver aquela fé. É que com os vikings eles faziam isso mesmo depois dos vikings crescer, não fazia? Não, o batismo antigamente era só para pessoas maduras, a pessoa que já tinha idade para ela falar por sua própria conta. Professor, eu vou ter que sair agora, eu vou ter que sair, mas eu vou continuar alogado aqui na aula, aí eu vou voltar rapidinho, é bem rapidinho mesmo. Tá bom. Luiz Paulo está com a mão levantada, quer ainda dizer alguma coisa? É, professor, eu tinha levantado minha mão, só que aí eu peguei e não queria, tipo, eu falei e eu esqueci minha mão e agora eu tenho uma pergunta, o senhor está conseguindo me ver aí? Sim. Está aí, todo chique. Então, jovens e jovens, vamos aqui olhar, então, esse elemento que eu falei para vocês, que é a declaração dos direitos, essa declaração dos direitos é um documento lá, fruto da Revolução Francesa. Existe uma outra declaração que é a declaração dos direitos humanos, que é uma declaração que foi escrita agora já no contexto da Organização das Nações Unidas, que foi em 1957. Nós temos uma declaração dos direitos humanos. E é importante até, hoje eu quero mostrar para vocês uns trechinhos dessa declaração, porque, não sei se vocês acompanharam a campanha para presidente do Bolsonaro, o pessoal, eles falavam muito a questão, ah, os direitos humanos estão defendendo o bandido, os direitos humanos estão protegendo o bandido. E aí, é uma coisa que eu quero tratar com vocês aqui, ler com vocês aqui, para vocês saberem que não tem nada a ver uma conversa dessas. Direitos humanos é para defender humano, todo e qualquer humano, entendeu? não especificamente ou não aliviar a situação para que se tenha injustiça no mundo. Não é essa a questão dos direitos humanos. Mas vamos ver, então, antes da declaração dos direitos humanos, nós temos a declaração universal dos direitos, né? Mas, na verdade, eu coloquei aqui dos direitos humanos. Deixa eu só achar aqui o ponto que eu queria lá. Pois não. Tem alguma declaração dos direitos dos animais? Os animais têm algum direito? Não, não, tem o Greenpeace, uma instituição internacional. Ele não pode ser torturado à toa, né? Não, não pode ser torturado de jeito nenhum, nem por motivo. Não existe motivo para torturar um animal. Ah, é verdade. Mas pode matar para comer só, né? Tá, mas aí é outra definição da alimentação puramente, porque tem animais que não são feitos, ou pelo menos que não estão aí para a gente alimentar, né? Seriam animais de estimação, animais, etc. que estão para o trabalho e tal. Ornamentação, né? Então, é bem específico essa coisa e separa bem essas ideias, entendeu? Mas a própria Declaração dos Direitos Humanos, viu, Luiz Paulo, define como que o ser humano age com o meio ambiente. E o que é meio ambiente? Animal e vegetal que está à nossa volta por aí, entendeu? Então, a própria Declaração dos Direitos Humanos, ela determina, ela influencia nessas questões. Certo? Professor, então, se for parar para pensar diante da data que você falou que foi criada os Direitos Humanos, a minha bisavó, na época que ela nasceu, ela não tinha os Direitos Humanos. Não tinha? Não, que ela... Você vê, professor, eu acho que ela é de 40 ou de 32. Então, ela nasceu antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Professor, então, o meu bisavô, infelizmente, já está lá no... Não, quer dizer, infelizmente ele morreu e, tipo assim, ele é mais antigo do que a bisavó da Lula que falou. Meu bisavô, ele nasceu, parece que em 27, professor. Eu acho que ele estava vivo na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Entendi. Mas aí, como eu estou dizendo para vocês, nós temos várias declarações, entendeu? Não é uma declaração, né? Nós temos várias declarações e essas declarações vão sendo... Elas foram aumentando, né? Foi melhorando a situação e foi ampliando alguns elementos aí nessa história. Então, nós temos a Declaração Universal Universal dos Direitos do Homem na Revolução Francesa. Eu vou pegar ela aqui primeiro para a gente conversar e depois ainda nós temos... Vamos ver o tempo da nossa aula aqui para a gente ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são duas coisas diferentes. Diferentes. Professora, você trouxe a data da minha avó porque é engraçado, né? Tipo assim, você pensar que para a gente os direitos humanos é uma coisa que a gente já nasceu tendo aqueles direitos e terem pessoas... Eu não vou conseguir explicar, professor, mas assim... A minha mente está bugada ainda. Tipo assim, sem entender como que as pessoas viviam sem os direitos humanos, que na nossa vida hoje é tão importante e tão normal. Sim, sim. Mas tinha outros direitos lá. A questão agora é que definiu, né? Declarou dessa forma aí. Vamos olhar aqui alguns itens lá da Declaração dos Direitos do Homem, que não é dos Direitos Humanos ainda, certo? que foi o documento feito lá no contexto da Revolução Francesa. Olha só. Vocês estão vendo minha tela já? Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês possam ler mais fácil. Esse é para todos... É para homem ou mulher ou para homem? Pois é. Esse é um outro ponto que você já começaria a problematizar, né? Porque mulher, ao longo da nossa história, ela foi assumindo, assumindo, ainda está assumindo um espaço de direito. Elemento esse que nos tempos antigos não se preocupava tanto. Entendeu? E dentro do contexto da Revolução Francesa, a gente não viu nenhuma mulher protagonista nesse processo. Não tem o nome de uma mulher da Revolução Francesa. Entendeu? Então, ainda, nós estamos vendo que ainda é um contexto totalmente machista. Totalmente machista. Só foi aparecer a questão de Marcha das Mulheres quando nasceu lá o 8 de Março, aquela coisa toda. já no contexto do século XX. Aqui no século XX. Mas, meninos, vamos ver aqui esse ponto que eu estou chamando vocês a atenção, certo? Dessa declaração, né? Havia urgência de se fazer uma declaração. E essa declaração, olha a data aqui. Bom, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, Humanos, foi aprovada, na verdade, eu falei em 57, mas é 48. 1948. Certo? Só que antes dela, olha aqui, nós tínhamos a declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789. O que estava acontecendo em 1789? O contexto da Revolução Francesa. Certo? Olha aqui, o que essa declaração dizia, olha, é claro que ela é muito longa, tá? É só alguma frase. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções, as diferenças sociais, só podem fundar-se na utilidade comum. Então, ô Bruna, mesmo a sua avó nascendo antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já existia, ela nasceu num contexto em que já existia a declaração, declaração dos direitos do homem e do cidadão e que definia essa situação aqui de que os homens nascem livres e todos nascemos iguais. Mas existem diferenças entre nós. Tá, mas só pode ser diferença que diz respeito a uma utilidade. Como, por exemplo, vocês são aqui matriculados no oitavo ano 120 alunos, né? E eu sou o professor do oitavo ano de história, entendeu? Então, ou seja, tem uma distinção entre eu e vocês, né? Então, no sentido, assim, de determinar certas coisas, acaba que vai ter que eu dizer a última palavra. Olha, gente, vai ser assim. Uma diferença, não quer dizer que eu sou melhor que qualquer um de vocês, mas que na função social da nossa realidade, eu tenho a função de responsabilidade maior que a responsabilidade de vocês no que se refere ao estudo de história. Professor, entendeu? Então, o senhor tem esse direito e o dever também, que a gente está, eu tenho a nossa cidadania, que é os direitos e os deveres. O senhor tem o direito e, tipo assim, o senhor também tem o dever, porque o senhor tem o direito porque o senhor é o professor, o senhor que vai dar a última palavra aqui na nossa sala, quando a gente estiver tendo aula com o senhor, é o senhor que é a maior autoridade na aula do senhor e o dever do senhor também é, tipo assim, trazer o conhecimento para a gente, né? Sim. Então, a minha distinção aqui, a minha diferença entre vocês é uma diferença que foi me dada pela sociedade. Me deu um diploma de professor, né? Me fez uma prova de um concurso, muitas pessoas fizeram essa prova, mas eu passei nessa prova, entendeu? Então, eu fui provado para me entrar nessa condição aqui. E essas são as distinções. desculpa o atraso. Mas só tem, tudo bem. Eu enrolei mais... Isaac, Isaac, eles estão olhando as aulas, eu queria muito que você mantivesse a sua câmera ligada, é uma coisa boa para mim, mas eles estão olhando as aulas e estão querendo que... estão obrigando a fazer relatos para as pessoas que estão fugindo dos padrões. aí você entende o que eu estou te falando? Mas minha câmera está ligada. Sim, e eu estou te agradecendo por isso. Mas tem a questão dos padrões, lembra? Uniforme e tal. Se você coloca uma outra coisa além, eles podem exigir que a gente faça um relato e eu não queria fazer isso de jeito nenhum. Mas eu queria que a sua câmera continuasse ligada, tá? Porque está me... Assim, me ajuda aqui porque eu fico vendo a sua expressão e vendo assim a gente trocar as ideias aqui, tá? Só queria dizer esse ponto porque está um pouco chato o clima que nós estamos vivendo atualmente. Pessoal, vamos continuar aqui? Esse é um dos primeiros itens da declaração. Todos são livres e tem que permanecer livres e iguais em direitos. Né? Livres e iguais em direitos. Mas aí pode ter alguma distinção porque é aquela que é de acordo com a utilidade comum. Tipo, um de nós aqui tem que ser professor. Entendeu? Então tem que estar a diferença. Um de nós aqui vai ter que ser advogado. Um de nós aqui vai ter que ser médico. Um de nós aqui vai ter que ser engenheiro. Entendeu? Aí vai dar essas diferenças conforme a necessidade que a gente tem na sociedade. Tudo bem? Pessoal, olha outro... Agora, veja bem, a comparação desse artigo de mil... Viu, Bruna? Esse artigo de 1789, o artigo que a sua avó nasceu com ele, né? E o artigo de 1948, que é a atual Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha o que ela fala. Todos os homens nascem livres e iguais. Opa, igualzinho, né? Nascem livres e iguais. Agora, em dignidade e direitos. Lá em cima só estava em direito. Agora, não. Em dignidade também. Ou seja, eu tenho direito de ter direito. Eu tenho que ser respeitado pelo fato de eu ser eu. Entendeu? De eu ser humano. E ponto e acabou. Quando terminar aqui esse ponto agora, eu quero comentar com vocês sobre uma situação que ocorreu, está ocorrendo aqui em Porá esses dias. Sobre uns ciganos lá na Águas Claras. Não sei se você já ouviu falar nas redes sociais aí. Vai pensando aí para nós comentarmos agora. Terminando o artigo. São dotados, as pessoas são dotadas de razão e consciência. E devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Então, a nova declaração, ela determinou que aqui, olha, as diferenças eram só conforme as funções. As necessidades de funções. Agora, aqui, você tem que pensar o seguinte. Todos nós somos racionais. Todos nós temos consciência. E com base na nossa inteligência que vem da razão, com base na nossa consciência que vem da nossa moralidade, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós devemos agir. E nessa atitude, eu vou tratar a Ana Vitória como minha irmã fraternidade. Eu vou tratar a Maria Eduarda como minha irmã fraternidade. e isso aí não é só essas pessoas aqui que eu citei que eu conheço e estou vendo aqui na minha... Está tendo aula aqui conosco. Mas é toda a humanidade, ela é sua fraternidade. Agora, lembra lá, vamos falar em francês, por favor, os três princípios da Revolução Francesa. Vamos lá, ligar o áudio. Liberté, 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 Egalité, Liberté, Egalité, Liberté, Fraternité. Fala em francês. Liberté, Egalité, 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 Liberté, Fraternité. E em português? Professor, tem que ter a mãozinha. Verdade, valdade, fraternidade. Verdade, igualdade. Tem que ter a mãozinha, professor. E o biquinho, né? Está escrito na imagem. E o biquinho? É a coisa mais importante. Aí, é dessa... Veja bem, lá na declaração da Revolução Francesa não apareceu essa palavra aqui. Mas a palavra que foi fruto da Revolução apareceu na declaração em 1948, né? Que apareceu aqui a situação de que nós temos que ter espírito de fraternité, né? De fraternidade. Tratar as pessoas como irmãos. Mas também está aqui a palavra, olha, está todas elas, gente. Na verdade, ó, aqui apareceu a palavra egalité, iguais em direitos. Certo? E liberté, livres. Mas não apareceu a palavra fraternité. Agora, em 1948, veja, apareceu liberte, egalité e fraternité. Apareceu as três. Certo? Então, veja, tinha o princípio da Revolução, era um princípio importante, mas, na verdade, ele vai sendo aplicado ao longo da história, né? E no contexto atual que nós temos é que está em evidência essa declaração. O que o senhor estava dizendo antes de Águas Claras? Sim, uma situação que, não sei se vocês viram nas redes sociais, na semana passada, na terça-feira, eu acho, se eu não me engano, ou se foi na quarta-feira mesmo, na terça-feira. Então, bom, para começar a história, você sabe, não sei se vocês conhecem ali, aquele Lar Bom Samaritano. Aqui tem um monte de casa igual? Ali perto da igreja, hoje, a igreja Paulo VI, da Paróquia Paulo VI, aqui para o lado da UEG. Para o lado da UEG. Atrás dessa igreja tem lá o Lar Bom Samaritano e lá no final da rua, vai seguindo, 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 lá no final da rua, indo para Águas Claras, tinha lá uma quadra, tem lá uma quadra, certo? Uns lotes e nesses lotes tinha lá umas casinhas habitadas por uns ciganos. Esses ciganos estão aqui em Porá há muito tempo. E essas casinhas não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, eram umas casinhas feitas de tijolo assentado no barro, tampado com lona, certo? e lá nessas casinhas, umas duas ou três casinhas, lá moravam seis famílias. E eu estou passando a porta lá sempre, um desses meninos eram meus alunos lá, alguns desses meninos eram meus alunos lá na aplicação e passando lá vendo esse pessoal lá. Aí outro dia, na terça-feira à noite, eu fui lá buscar meu filho, que eu passo lá porque a babá do meu filho mora por lá, eu levo ele e fica lá. E eu fui lá buscá-lo à noite, depois da minha aula à noite, e passei lá, estava tudo limpo, o quintal, sabe? foi lá com máquina, derrubou as casinhas, tudo e etc. Aí no outro dia, eu fui sabendo da situação, então eles foram despejados. Aí ontem que eu fiquei sabendo a história completa. O que aconteceu? Os vizinhos, com medo dos ciganos, que moravam lá há anos, fizeram a prefeitura mover uma ação judicial contra eles, e o juiz determinou que eles tinham que sair daquele local. Saíram daquele local, porque também foram expulsos daquele local. O que é que a prefeitura fez? Através da Secretaria de Assistência Social. Foi lá e ofereceu para eles, olha, a gente pode alugar umas casas aí, vocês podem morar por um tempo até vocês se organizarem. Aí duas das famílias, duas mulheres com seus filhos, foram morar nessas casas da prefeitura. Zé Ricardo, desliga seu áudio aí, porque está passando esse sonho. Então, duas das mães foram para as casas alugadas pela prefeitura. E as outras quatro famílias, o que é que a prefeitura fez? Lá na Águas Claras, não sei aonde, não sei se é na quadra da Águas Claras, colocou uma tenda lá e pôs essas famílias para ficarem lá. Até que a prefeitura vai dar um outro terreno para eles, para eles construírem suas casinhas lá. Certo? Agora, o que é que eu quero falar com vocês sobre isso? Todo ser humano, conforme a Declaração dos Direitos Humanos, tem que ser tratado com liberdade, igualdade e fraternidade. Não é? Esse terreno que eles estavam, vocês acham que era de quem? Era de alguma pessoa privada, alguma pessoa que tinha um terreno e eles entraram nesse terreno? Não. Não, acho que seria o terreno da prefeitura. Esse terreno já é... Escuta, pessoal. Esse terreno já é terreno da prefeitura. Já é terreno da prefeitura. Certo? Então, eles estavam e não estavam invadindo o lugar de ninguém da prefeitura. Aí, os vizinhos mandaram a prefeitura expulsá-los. A prefeitura expulsou-los, expulsou-os, com base na ordem judicial. E agora, a prefeitura vai dar um terreno para eles. Entendeu? Então, pensa, se vai dar um terreno, por que já não era o terreno que eles já estavam? Mas aí, ou seja, os vizinhos não trataram com liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, até hoje, eles estão debaixo dessa tenda. Aí, eu estava ouvindo campanha da Igreja Católica para juntar roupa, alimentos para levar lá para eles, porque estão todos numa situação ruim. Já era situação ruim. Agora, ficou ainda pior nesse sentido aí. Entendeu? Por isso que eu queria só fazer esse comentário na questão dos direitos humanos, propriamente ditos. Eles estavam lá, água, uma casinha, sem água, sem energia, mas estavam lá. Uma casinha que eles construíram, fizeram lá. Num terreno que era da prefeitura, então, terreno público. A prefeitura não está nem para esse terreno. A prefeitura não... É para fazer uma praça, mas quando é que a prefeitura vai fazer essa praça lá? Você sabe como é que a prefeitura faz as coisas rápido, né? Então, ou seja, está lá o terreno. E aí, no entanto, sim. Eu não vou citar nomes de escola, mas vocês vão saber qual escola que é. Um certo local aí de estudos, público, estadual, estava construindo uma quadra desde quando eu estudava lá, professor, eu era pequenininho, começou a construir. Então, já no oitavo ano, só fez as ligas da quadra. Literalmente. Só levantou as ligas, professor. Mais nada. A gente corria, jogava bola lá, aí começou a construir a quadra, não terminou, e a gente não podia correr lá, porque tinha construção. Porque estava em construção, né? Pessoal, por favor, a quadra está só os ferros lá da quadra, sem tampar, sem nada, só pôs os ferros lá. E não é só um lugar que é assim, não, viu? São vários lugares de gente. Eu só queria colocar o ponto do exemplo que está acontecendo aqui em Porá hoje, né? Dessa situação da gente, então, lutar pelos direitos humanos, né? E vendo pessoas, talvez, não sendo protegidas por esses direitos humanos. Certo? Então, vamos olhar aqui agora no nosso blog alguns itens que estão nessa mesma linha que nós estamos falando. da declaração. História da aula passada ainda. Na semana que vem, nós vamos mudar o assunto. Na semana que vem, não, na sexta-feira, nós vamos passar para o assunto do segundo bimestre, propriamente dito. Então, olha só, ministro, daquela postagem da aula de 36, que a gente postou semana passada, eu vou colocar essa gravação também nessa aula aqui. E aqui nós vamos ver esses elementos da... Bom, me lembra uma coisa aqui, por favor, se a gente falou desses itens aqui que foi da... próprios da declaração da revolução, dos direitos do homem e do cidadão. Nós lemos todos esses itens aqui, lembra lá, pessoal? O governo foi transformado em monarquia constitucional, o poder do rei passou a ser limitado, os deputados teriam mandato de dois anos, nós vimos isso, não vimos? O voto seria um voto para todo mundo poder votar, não simplesmente aqueles que eram ricos, tirou os privilégios das ordens, da nobreza, da igreja, etc. Então, todo mundo passou a ser igual. Aqui, nós falamos da abolição da escravatura nas colônias. Então, falamos esses itens todos aqui, nós lembramos dele, pode pôr na prova sem problema que vocês vão tirar 10, ou 50, vale 50 a prova. Então, veja bem, aqui agora, nós vamos olhar a situação do Napoleão, né? Eu acho que é esse ponto mesmo que ficou faltando na aula passada, ou não? Me situa aqui, o Napoleão. O Napoleão deu um golpe, né? Napoleão, o golpe chamado 18 Brumário. E esse Brumário aqui é até aquela questão, você sabia que os meses do ano que nós temos hoje são meses determinados pela religião? Sabia? É o Google. Porque antigamente, antigamente era o seguinte, os meses eram abril, abril ano, e tinha abril, primeiro ano, Depois tinha um primeiro mês, depois tinha um segundo mês, terceiro mês, quarto mês, cinco, quinto mês, aí tinha um sextilhos, sexto mês, setilho, octo, outubro, que é o oitavo mês, né? Setembro, né? September, sete, é o sétimo mês, octubre, é o oitavo mês, novembro, é o nono mês, e dezembro, é o décimo mês, acabava os meses do ano. E aí teve o Papa Gregório VII, e nos anos 700, ele, então, fez uma nova distribuição desses meses do ano, e nós passamos a ter doze meses. E aí colocou, por exemplo, o primeiro mês, era o mês da deusa Jano, ou da deusa Jano, lá da cultura romana. Entendeu? o mês de maio é da deusa Maia, certo? Juno é da deusa Juno. Aí, Júlio, foi o imperador romano chamado Júlio César, falou, não, eu quero um mês com o meu nome. Aí ele colocou o mês de Júlio. Depois do Júlio, veio o Otávio Augusto, outro imperador, falou, se o Júlio tem um mês com o nome dele, eu também quero quero um mês com o meu nome. Eu sou Augusto, então vou ter um mês chamado Augusto, que é Agosto. Vocês estão entendendo como é que era essa questão? Os revolucionários da Revolução Francesa falaram assim, não, nós não queremos nenhum mês que diz respeito a imperador romano, ou nenhum mês que diz respeito a deuses gregos ou romanos. Nós queremos meses que são da nossa revolução. Aí colocou, existe um mês que é das frutas é o frutoso, o mês que é do vento é o ventoso, o mês que as plantas soltam as brumas é o brumário, entendeu? Então, é cada... Então, vocês estão entendendo, então, essa questão dos meses? Aí, o Napoleão deu um golpe numa data, que é é o dia 18 do mês das brumas. Professor Caio, posso falar? É o mês brumário. Pode falar. Professor Caio, você falou mais aí agora, nossa, para o professor, eu lembrei de um cliente na hora, porque assim, minha irmã ganhou uma cachorra, eu não lembro a raça dela, mas é daqui que elas fazem, sabe? E aí, quando ela ganhou, eu era apaixonada da minha história, eu sabe o nome do Deus Tuco aí, pensei, uai, por que você não põe o nome Maia na cachorra? Ela falou assim, quem que é essa? E eu fui explicar para ela, ela falou assim, pode ser, nossa, professor, você falou aí agora, bateu até saudade da cachorra. Então, é essa questão aí. Então, olha, no dia 18, brumário, do mês brumário, das brumas, ele instaurou um consulado, o Napoleão, e ele queria que esse governo, ele deixava de ser um pouco mais, deixava de ser um governo tão democrático, e seria um governo centralizado. Está vendo? A Revolução Francesa derrubou o rei que tinha o poder absoluto, e agora veio o Napoleão, e está voltando o governo como era antes. Entendeu? com esse rei, com esse governo um pouco mais centralizado, e na ideia dele traria paz por alguns anos. E aí ele trouxe, ele mesmo assim, espalhou os ideais da Revolução Francesa pela Europa toda. O país que não aceitasse a Revolução Francesa, ele guerreava, ele fazia guerra, e essa guerra foi um terror, terrível, terror terrível, pensa bem, tanto que foi complicada a situação lá. Foi pelos anos aí, olha, cerca de 10 anos, de 1789 até 1799. E a França teve as suas modificações políticas, econômicas, sociais, o clera, a nobreza, que tinha poderes lá, perdeu seus privilégios nesse processo. Os camponeses, então, se desprenderam daqueles laços, daquelas obrigações religiosas, e aqueles pontos todos, as obrigações com o clero e tudo mais. E aí, sim, nós, então, tivemos uma França livre, livre da religião, livre do feudalismo, livre dos pontos todos com esse novo regime que nasceu daí para frente. Falar sobre o Napoleão, depois a gente pode falar no outro contexto aí. Agora, para finalizar aqui, seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí eu gostaria que as pessoas, então, agora foi uma retomada da aula passada e entrar agora nessa aula aqui. Luiz Paulo já está inscrito aí, aí quem tiver vontade, né? Então, eu vou pedir três parágrafos de uma vez que está aqui na tela. Então, vamos lá. Luiz Paulo, Bruna e Jordana, por favor. Aí vocês podem ler na sequência. quem tem que ficar com o menor? Professor, vou começar. Eu vou chorar. Vou começar então, professor, tá? Por favor. A Declaração Universal dos Direitos Humanos do DH é um marco normativo internacional, trata-se do principal documento a servir de referência para as leis tratados nacionais, internacionais, os direitos básicos do ser humano não apresentados em 30 artigos que servem de baliza para o exército da cidadania. Por favor, Bruna. O propósito principal é promover a dignidade da pessoa humana, independentemente de sexo, cor, nacionalidade, orientação sexual, opção religiosa ou política. Deseja-se, com esse documento, promover um ideal de justiça e paz entre habitantes da terra, como a igualdade entre homens e mulheres, liberdade de palavra e de crença e vida digna a salvo do temor e da necessidade. Nós temos uma organização na ONU, uma organização universal, universal. E essa organização universal, ela fez, como se chama ONU, a sigla ONU, United Nations, agora que eu lembrei da sigla aqui, as Nações Unidas. O Brasil já assinou, o Brasil é uma das Nações Unidas, como quase todos os países do mundo, certo? Assinou e fez um acordo que aceitaria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se torna algo obrigatório. Se você é um brasileiro, se você está em um dos países das Nações Unidas, você tem obrigação de fazer valer essa declaração. nós, enquanto professores, tem a Lei da Educação do Brasil que fala que é obrigatório que a gente apresente a declaração, que a gente leia a declaração, que a gente estude a declaração, que a gente interprete a declaração dos Direitos Humanos com todos os nossos alunos, em todos os níveis. Então, você vai estudar ela aqui, na faculdade também você vai estudar, eu tenho certeza disso. Então, meninos e meninas, eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês falam sim ou não? Cumprir a declaração dos Direitos Humanos é uma opção? É uma opção? Professor, não. Não é uma opção, porque se a gente não cumprir, a gente vai para a cadeia. É uma obrigação. Certo? Luiz Paulo, só para explicar isso aí, a gente não vai para a cadeia porque não cumpriu a declaração, mas as nossas leis, olha aqui, marco normativo, as nossas leis do nosso país obrigatoriamente tem que estar de acordo com as ideias da declaração dos Direitos Humanos. Mas, professor... Só um pouquinho, Luiz Paulo. Então, as leis do nosso país que vai determinar que ser racista é crime. E a lei do nosso país que vai determinar qual que é a pena para esse crime e essa coisa toda. E olha, não foi sempre não, viu? O racismo aqui no Brasil é crime a partir de 1989. Antes disso, não tinha lei que determinava o crime de racismo. Certo? Então, ou seja, relativamente é uma coisa jovem, uma coisa nova. Ok? Então, é ato normativo. Os países precisam ter nas suas leis o que a declaração determina. A declaração por si são 30 artigos. E aí, é para quê? Para que você haja com cidadania. Veja bem, todos têm dignidade humana. Não importa se é homem, se é mulher. Não importa se é trans-homem ou trans-mulher. Não importa se é não-binário. Desses, só homem ou só mulher ou o que quiser ser. Não importa. Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é pardo. Não importa se é brasileiro ou se é estrangeiro. Professor, não importa se é um helicóptero também. Porque, sério, tem algumas meninas no TikTok que falam que é helicóptero. Tá. Elas falam que é um acidente como helicóptero. Luiz Paulo, Luiz Paulo, vamos focar aqui no texto, tá? Então, não importa orientação sexual, se é homossexual, se é heterossexual, se é pansexual, se é o que a pessoa, de fato, ela quiser ser. Por ela ser pessoa, nós vamos garantir a liberdade, igualdade, fraternidade para ela. Não importa. Não importa se ela é crente ou se ela é ateísta. Não importa se ela é do PT ou se ela é do PSOL ou se ela é do PSL, se é do PSDB, se é do DEM, se é do Kipo. não importa. Entendeu? Então, gente, é a ideia de obrigação de aceitar a pessoa. E se você for olhar por outro caminho, você não gosta de ser aceito? Você não quer ser aceito pelo fato de você ser você? Então, você tem que aceitar todos do mesmo jeito que você queria ser aceito. Essa noite, morreu um humorista, né? Como é que é o nome dele? Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Uma pessoa da cidade onde eu morava, lá em Doverlândia, postou no Facebook, né, a notícia. Alguém postou lá a notícia da morte dele, enfim, e ela escreveu ele tem que se arrepender dos pecados para ele poder, antes dele ir para o céu. Você sabe a opção sexual desse rapaz, não sabe? Não, professor, eu também vi. Então, desculpa, ele é, só um pouquinho, Marisa, deixa eu só finalizar aqui e eu lá para você. Então, ele é declaradamente, ele é casado com um homem, tem filhos, né, adotaram filhos e vivia feliz e tal. E essa minha conterrânea lá, da Doverlândia, falou que ele está vivendo o pecado. Então, já que ele morreu e está vivendo o pecado, ele vai para o inferno. Entendeu? Isso é de uma falta de bom gosto terrível. Isso é uma mentalidade muito maldosa. E que na própria religião, professor, na própria religião repudia isso. Porque se a gente ficar falando do pecado dos outros, pelo menos não o cristianismo. Ou pelo menos na igreja. Gustavo, alguém comentou justamente isso. O que é isso, fulana? Você é pecadora como nós também. como todos nós. Só um pouquinho, Luísa. Marisa, depois você, tá? Não, professor, eu vi um também no Instagram, professor, eu fiquei com muita... Não é que eu fiquei com raiva, mas eu também fiquei meio decepcionada, falando para ele ir para o inferno porque ele era gay. Tipo, professor, qual pessoa faz isso? Só de pensar como a família está se sentindo, ele passou cerca de 52 dias em uma UTI. Então, tipo, a pessoa falar isso eu acho um pouco sem noção. Até porque... Né? Vai lá, Luísa. E daí a gente vê a mentalidade que a pessoa tem, né, professor? Sim. Preconceito, racismo, certo. Professor, eu concordo com algumas coisas. Voltando aqui o que eu queria dizer, professor, é o seguinte, tipo assim, até no próprio cristianismo, que nem o Gustavo citou, na minha igreja também, todos nós somos pecadores, professor. Então, tipo assim, seria meio controlador, Senão, eu julgar uma pessoa, sendo que eu sou pecador também, seria o sujo falando mal lavado. E Jesus fala que nem ele veio para julgar. Que a única vez que a gente vai ser julgado é no julgamento final, que fala, que Jesus fala na Bíblia. Que nem ele julgou quem que é a gente para julgar. Certo. Então, pessoal, mas aí, isso é no discurso religioso, né, o Luiz Paulo, nessa ideia aí. Mas, dentro da declaração, isso tem que ser um discurso para humano. Não é por eu ser cristão ou por eu ser qualquer coisa. É por eu ser humano, eu tenho que simplesmente respeitar as pessoas, não importa a posição que elas estejam. É o mínimo, né, professor? Sem religião, nem nada, você só tem que respeitar as pessoas. Justamente. E aí, o que acontece? Para que isso? Para que? Está aqui no texto. Olha o que a Jordana leu. Para que eu tenho que respeitar as pessoas, meninos? Olha só. Para promover justiça. Para promover a paz entre os habitantes da terra. Olha aí. não é os meus coleguinhas daqui do CPMG, não. Não é o povo da minha família, não. É o povo da terra. Aí nós vamos com os argentinos, com os americanos, com os europeus, com todo mundo. Geral. Geral. Paz de harmonia geral. E garantir que todos são iguais. Aí agora sim, viu? Não sei se foi a Bruna que perguntou naquela hora lá. mas agora sim, olha, está bem definido. Homens e mulheres. Não tem esse negócio de machismo também, não. E nem feminismo. Tem o quê? Algo que inclua todo mundo mesmo. Todo mundo em liberdade para poder falar, as meninas poderem falar, os meninos poderem falar, as crianças poderem falar, os adultos poderem falar, poder acreditar naquilo que bem entende, ter uma vida digna, que é muito mais do que ficar numa tenda lá na Águas Claras agora, entendeu? E muito mais do que ter uma casinha sem água elétrica, sem energia, sem água encanada, sem energia elétrica ali, entendeu? Sendo despejado. Vida digna. Tem que ser salvo do medo, salvo do temor. Pensa aquelas pessoas em alguns bairros no mundo que quando a fé começa a escutar os tiros lá na rua, tem que esconder de parte de cama e tudo mais para não ser pego com alguma bala perdida. São pessoas que estão vivendo no medo o tempo todo, né? E que é muito ruim isso acontecer. A gente precisa de segurança. E pensa nos negros, né, professor? Que às vezes para entrar em um mercado, muitos negros já contaram isso, que muitos policiais ficam vigiando eles para ver se não vai roubar nada. Às vezes em blitz, os negros são os que mais são prejudicados. Aconteceu no Carrefour há muito pouco tempo. Entendeu? Sim, sim. O projeto foi abordado. Professor Caio, um exemplo dessa pessoa aí que comentou no vídeo desse famoso aí, professor, que falou que ele está fazendo, está pagando os pecados dele, né? Professor, esse dia eu vi um vídeo que uma mulher, né, viu um homem e outro homem se beijando, né? E ela falou assim, que nobre, vocês não podem fazer isso, não, isso daí é o bicho adormentando, Não, professor, deu vontade de falar tanta coisa para essa mulher. Pois é. Nossa! Mas é o problema, né? O preconceito... Não, professor, para que isso? Continua sendo pessoa. Não vai mudar nada na sua vida. É. Ô, Eloísa, vamos já aproveitar que você está com o áudio ligado e aí eu... Você, a Marisa e a Maria Eduarda. Então, esses três para ficar na tela, por favor? Sim. Posso começar, professor? Por favor. A declaração foi instituída no dia 10 de dezembro do ano de 1948 na... Peraí, professor, só um minutinho. Aí, pronto. Na ocasião a Assembleia Geral da UNO que aprovou o conteúdo de reunia é reunir 58 países em seu corpo dentre eles o Brasil. Beleza? Então, olha aí, esse data, né? 1948, 10 de dezembro. E lá tinha 58 países que faziam parte da Assembleia Geral da ONU. o Brasil fazia parte desses países lá em 1948 e assinou a declaração. Marisa e depois Maria Eduarda. Pode ler as duas em sequência, por favor. Posso começar, professor? Sim, por favor. O material constitui a base da luta universal contra a discriminação e a opressão ao defender a dignidade e a igualdade de todas as pessoas. Nesse sentido, cabe ressaltar que o ser humano possui liberdades e direitos fundamentais que devem ser observados em todos os quatro cantos do planeta. Você sabe o que significa direitos humanos? Entende-se por direitos humanos os direitos fundamentais de qualquer indivíduo, sem discriminação, podendo ser direitos civis, políticos, econômicos, sociais, coletivos e culturais. Eu acho que já está claro, né? O que é que precisa ser combatido? Nós não temos direitos de ser racistas. Nós não temos direitos de ter preconceito. Né? Nós temos que tratar as pessoas com a devida dignidade que elas têm por serem pessoas humanas. Não é? E aí, foi princípio... Mas não é. Sabe por que não é? Porque tem gente até hoje desrespeitando. Esse documento só teve que existir por quê? Porque tinha pessoas desrespeitando. Aí criaram o documento para se tornar norma para vários países do mundo, né? Para que as pessoas fossem tratadas com dignidade, não tivesse que passar medo, que não tivesse diferença entre homem e mulher e tudo mais nesse sentido aí. Mas até agora nós estamos vendo situações das pessoas tratarem as outras com preconceito, com racismo, como hoje, né? O rapaz morre, é homossexual e as pessoas estão postando no Facebook que ele está vivendo o pecado e que ele vai para o inferno. Percebe o problema que nós estamos vivendo? Não está pronto, não está resolvido. Pois não? Uma dúvida. O senhor defende o uso de pronome neutro? Se a pessoa quiser ser tratada com pronome neutro, eu vou usá-la, vou tratá-la com pronome neutro. É desse jeito que eu penso. É, está pensando. Essa lei foi criada... Mas você também não é obrigado a saber, né? Como que você vai adivinhar isso? Não, ele vai me falar, né? O certo é chamar pelo nome, né? Mas, tipo, se a pessoa, se você acidentalmente chamar a pessoa de ela ou de ele, e a pessoa se sentir confortável com ele, você ou de ele? Sim, a pessoa vai me dizer. E quando eu tiver a dúvida, eu pergunto. Pronto, simples assim. Não tem sofrimento quanto a isso. Uma vez eu passei por uma situação como essa, né? Já que perguntou, né? Lá na faculdade eu tinha uma aluna que era trans, né? transguel, no caso. E lá na chamada estava o nome masculino dele, dela, né? E ela era toda mulher. Cabelo, peito, né? Maquiagem, vestido, toda mulher. E também você falava, meu nome é fulana. Só que lá o nome no diário era um nome totalmente diferente. Não tinha nada a ver com o nome que ela tinha me falado. Aí, quando chegou na chamada, eu falei, fulano, né? E aí ela ficou brava comigo. Falou, não, meu nome não é esse e tal. Eu falei, é, mas, desculpa, mas eu não sabia dizer outra coisa que está escrito aqui. Aí, depois, o que aconteceu? A faculdade organizou os documentos dela. No outro ano, já estava o nome dela, o nome social, o nome que ela tinha escolhido para ela, entendeu? Então, são situações que ocorrem, mas, de todo jeito, eu não vou obrigá-la, falar, não, o seu nome vai ter que ser esse que está aqui no diário, eu vou te chamar com esse nome. O que eu fiz? Rabisquei o nome dela no diário, que é o nome que não é mais o dela, e pus o nome certo. E no outro ano, quando eu imprimi lá na secretaria, já estava tudo certo. Simples assim. E ela tem direito. Ela tem direito. E eu vou cumprir o direito dela. Sim, quando eu precisar, e pronto. É nesse sentido. professora, será que, tipo, naquela época, a escola, a universidade, enfim, não deixou ela colocar o nome dela? Não, na escola não deixou. Na escola foi o tempo todo ela, e ela se descobriu, ou ela se transformou em mulher, que era um menino que se transformou em mulher, quando ela estava no ensino fundamental ainda, entendeu? E foi esse tempo todo na situação de preconceito, e tudo mais. e hoje, o que que fez? A escola não deixar, né? Quando ela estava na faculdade, que aí apareceu uma lei no Brasil que determina o uso do nome social. Isso também agora vale para a escola, né? Aí hoje ela tem um nome social, já é formada, passou no concurso, dá aula lá no Mato Grosso, de letras, de português, inglês, e vai viver a vida feliz para sempre. Não sei, até que... Enfim. Só quer dizer assim, que pronto, a pessoa vai embora, né? E buscando, lutando pelos seus direitos, pelo seu respeito. Certo? Então é isso aí, a pergunta que perguntou para mim, que aí eu respondi dessa forma, que eu acho que seria mais humano, né? Dentro desse respeito aí. Certo? E aí, o que que nós estávamos fazendo mesmo? Que aí eu dei uma distraída... O senhor estava terminando de falar que essa lei foi necessária, mas que até hoje não é bem... Então, ela surgiu de uma necessidade que as pessoas não respeitavam e nós estamos tendo problemas de pessoas que não estão respeitando até agora. Isso é muito ruim, né? E agora, o que que aconteceu? Eu estou aqui com quase 50 meninos aqui conversando sobre isso. E vários de vocês manifestaram quão é importante os direitos humanos e como tem que defender os direitos humanos. Mas eu, infelizmente, eu sei que tem pessoas aqui que estão aí caladinhas e estão falando eu não respeito, eu não aceito. Eu, se eu pudesse, eu matava essas pessoas. Ó, eu também... Infelizmente... Ó, por favor, não comenta, Heloísa, por favor. Tá? Por favor mesmo, para a gente não criar nenhum tipo de atrito e probleminha aqui. Mas é o fato é que a gente sente no coração das pessoas a maldade, né? E ainda falta, então, que essas pessoas sejam sensibilizadas e entendam que todos são pessoas e têm os mesmos direitos. Liberdade, igualdade, fraternidade. Só isso. Nós precisamos de uma coisa chamada empatia e respeito pelo próximo. Se o próximo tem uma orientação sexual de bem da sua, deixe o próximo, respeita ele. Ele não está de prejudicar nem nada. É isso que eu penso em você. Tudo que é diferente no outro deixa que ele seja um único e por ele ser diferente de você, a cor. Na nossa simulagem dação mesmo, era sobre isso, sobre o preconceito enraizado até hoje. Não importa se a cor dele é diferente, orientação sexual, como você está falando, a condição financeira, não está te afetando hora alguma. Por que você não pode aprender a se respeitar? e essa é a palavra-chave. Porque tolerar não resolve. Quem tolera? É aquele que se acha o certo e aí o outro é errado. Eu falo que ele é errado, mas eu tolero, eu deixo ele ali. Agora, o respeito que a Bruna está falando, ele inclui. O respeito, eu mantenho a pessoa. Então, tipo, essa aluna que era do curso de letras aqui da UEG aqui de Porá terminou a faculdade, ela igual todo mundo que quis ser professor lá no Mato Grosso fez a prova do concurso. E ela passou na prova do concurso. Entendeu? Então, ou seja, no mesmo direito de todos. Não menos e não mais. Simplesmente igual a todos aí na concorrência e na vida. quando ela está dando aula, você acha que ela vai ser respeitada por todos? Infelizmente, a gente sabe que não. Infelizmente, ela vai sofrer preconceito, ela vai sofrer discriminação, mas ela está correndo atrás do seu direito e com competência, porque estudou para estar onde está. Como qualquer um de nós aqui poderia fazer esse mesmo trajetório. Ok, meninos e meninas? Então, essa que é a questão que a gente tem que pensar. Então, você sabe o que é direitos humanos? São direitos fundamentais. Entendeu? Uma criança que é negra, que normalmente sofre preconceito, não pode simplesmente falar não, eu brinco com ela, ela não apela, não. É neguinha, é buiu, é cabelo sarará. Ela não importa, não. Você não tem direito de fazer qualquer tipo de discriminação com nenhuma pessoa. Você não tem direito. Não quer saber se a pessoa importa ou se não importa. Você tem que respeitá-la como respeitaria toda e qualquer pessoa, de todo e qualquer jeito. E eu conto que vocês que estão comentando aqui estão falando mesmo. Não importa a condição da pessoa, não importa a situação da pessoa, sem discriminação. os direitos têm que ser mantidos, políticas, econômicas, sociais, os acessos têm que ser garantidos, acima de tudo. Eu acho que é isso, eu acho que é isso, a gente então pode parar por aqui. E aí, vocês vejam aqui, aquela mesma que eu fiz com vocês lá, aquela comparação, antes tinha lá livres e iguais, não tinha fraternos, agora que tem livres e iguais e fraternos, para provar que esse assunto está dentro da Revolução Francesa, que nasceu do contexto da Revolução Francesa. Sim, Heloísa? Você vai ser a última a perguntar e a gente encerra, tá? Tá. É sobre o blog do senhor, é porque para mim toda vez que eu vou entrar na aula não aparece o blog do senhor e também difícil. É porque hoje eu coloquei direto a... Tá vendo aqui, ó? Clica aqui para fazer a frequência. Então, vou colocar aqui no chat para vocês poderem fazer a frequência. Tá bom. É porque hoje, como eu disse para você, eu estava pensando que eu ia dar aula no nono ano, está tudo preparado para o nono ano e aí, por acaso, eu vi lá no calendário que era o oitavo, né? Então, quando muda a nossa rotina, a gente vai ficando assim meio... meio... complicado. É... Eu estou colocando aqui no chat o link do blog. e aí, nesse blog, você vai pegar aqui, olha, a frequência, está vendo, ó? Abra aqui o blog, ó, e aqui, clica aqui para registrar a sua frequência. Está aqui já. Ah, tá. Deixa eu fazer. Desculpa que ainda não está liberada lá. Vou liberar agora para que vocês já possam fazer. Alguma dúvida aí? Professor, eu não acho que o blog, me enrola. Não é que o blog? Eu estou com dúvida, professor, sobre aquela tarefa que você passou lá, do portfólio. Ela... Professor, eu não achei o blog. Está no chat aqui do time, isso aqui, da reunião. É para a gente escrever. Agora sim. Eu dei o enter. Fala, Maria Eduardo. Então, aquela tarefa que você passou lá para o portfólio do blog, eu reescrevi o texto, peguei o texto, base, reescrevi ele com minhas palavras, mas tive que usar algumas palavras, como, por exemplo, o que não dá para, né, reescrever. Sim, sim. Professor, me desculpa, é porque alguém, algum engraçadinho me te retirou da aula e eu consegui entrar só agora de novo. O senhor pode me explicar o que o senhor estava dizendo? Não, Luiz Paulo. Primeiro que ninguém te tira dessa aula aqui, não. Primeiro porque não tem... Mas, professor, eu fui retirado, se não foi alguém que foi no aplicativo. Pode ter sido ou algum travamento, alguma questão de internet, porque aqui só eu tenho... Só explicando, tá? Só eu tenho o poder aqui de ativar mudo de vocês. Só eu tenho o poder. Então, ou se... Eu te garanto que não fui eu que te mandei para fora da aula. Eu fui retirado, professor. é só eu que posso fazer isso. Então, pode ser que tenha um travamento aí no seu aplicativo. Luiz Paulo, apareceu a mensagem que alguém te expulsou da aula ou você só saiu do nada? Tchau, professor. Parece que só saiu do nada. É, foi isso mesmo. É, quando você expulsa, aparece a mensagem. Até a próxima. Professor, 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 pode dizer o que tem que fazer? A chamada, tá aí no chat. A chamada. Ah, tá. Tchau, professor. Fique com Deus. Amém. Até sexta. Tchau, professor. Fique com Deus. Até sexta. Até. Professor? Sim. Eu não estou achando a chamada. Você está na página do blog?